Boa noite gente, vou mostrar pra vocês aqui o meu improviso, o meu estúdio aqui pro meu ensaio black Eu peguei essas pedaços de cortina aqui, que eu tenho aqui em casa, eles são marrom na verdade Aí eu botando pra esse branco ficar preto né Aí tem um negócio ali, aí eu coloquei o pregador aqui, coloquei uma corda e coloquei isso aqui E assim ficou aqui nessa parte do quarto, coloquei aquele panorimista pra mim não sentar no chão Porque ainda não tem o AJ Aí eu coloquei isso aqui pra sustentar meu celular Eu não tenho prepé né, então vou sustentar com isso aqui, bem criativo